Música Caminhos da Bike, um oferecimento de Medianeira Dourados, gráfica Seriema, Serlink, Sacoplast, em Flex, Academia Espaço Vital. Leite que é leite, é leite cambi! Leite que é leite, é leite cambi! É saboroso, é saudável, é muito gostoso! Leite que é leite, é leite cambi! Olá para você que assiste o Caminhos da Bike, Agora vamos falar de um super eleitor. Há dois anos e meio, José Newton Paz descobriu que tem esclerose múltipla, doença que vai aos poucos diminuindo os movimentos. Atualmente, ele mantém somente os movimentos de olhos e boca, e descobriu na internet um programa que leva a sua imagem para dentro do computador, que começa a ser comandado somente pelos movimentos de seus olhos e a boca. Avenida, 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 Avenida. Pode, vai? Pode, vai? Assim, o super informado Zé Newton ganhou o status de um super humano Que no dia 7 de outubro mostra ser também um super eleitor O que significa votar pra você? A resposta é simples, exercer a democracia Como que você fez pra analisar o candidato a vereador e o candidato a prefeito que você vai votar hoje? Ele responde, analiso a competência No caminho até o local de votação, Zé Newton foi tratado com muito carinho e admiração Tá um judiando o meu campeão, não pode levar meu campeão no sol, beleza? Mas ele tá indo votar Ah, então, aí bom, aí sim Você acha legal que ele tá indo votar? Legal, isso é muito bom, graças a Deus Que Deus dê essa força pra ele e pra família Você acha que isso motiva muitas pessoas no mundo? Motiva, porque tem gente que não faz questão do voto e ele desse jeito tá indo votar José Newton Paz é eleitor do município de Douradina, estado de Mato Grosso do Sul Chegando ao local de votação, ele se mistura aos milhares de eleitores Que em todo o Brasil, no dia 7 de outubro, fazem valer a democracia através do voto Como ele não pode mexer no teclado? Nesse caso, como que funciona o voto? Uma pessoa pode acompanhá-lo, alguém da família, sendo maior de 16 anos Trouxeram polinha? Tio, você sabe do bem, né? Eu também sei Ele já me passou Já passou pra você? Já Já votou? Já, foi tudo certo José Newton, então, exerceu sua democracia? Exerceu, eu acho que ele é 21 O título eleitor e o comprovante que ele já exerceu a democracia De volta para casa, pergunto ao super eleitor sobre o futuro Zé Newton, e agora? E Zé Newton diz Que o meu voto seja correspondido E que não decepcione o nosso povo que eleito for O super humano, super pai, super cidadão E super brasileiro de Douradina, estado de Mato Grosso do Sul Se despede de mim com um recado E esse vídeo smooth E se despede de mim? Transcrição e Legendas Pedro Negri Caminhos da Bike, educação e formação com criatividade na TV. Tchau, tchau pessoal! Caminhos da Bike, um oferecimento de Medianeira Dourados, gráfica Seriema, Serlink, Sacoplast, Inflex, Academia Espaço Vital. Leite que é leite, é leite cambi! Leite que é leite, é leite cambi! É saboroso, é saudável, é muito gostoso! Leite que é leite, é leite cambi! Leite que é leite, é leite cambi! Leite que é leite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho